Aris, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, as pessoas vão tentar influenciá-lo, mas não aceite as palavras de ninguém hoje, seus músculos vão estar cansados e você será atormentado com dores, beba mais água e se mantenha em movimento para eliminar as toxinas que fazem você se sentir assim, humor, sua tendência a contradição o leva a conflitos sem solução, você precisa se afastar quando for necessário, amor, a consciência de coisas do passado vai lhe permitir começar de novo com o pé direito, não lamente tanto, aprenda com seus erros e concentre-se no presente, o resultado parece ser muito promissor, dinheiro, não seja muito evasivo em suas negociações, Sua aura de mistério será mais forte do que você pensa, trabalho, sua obstinação neste domingo pode produzir resultados mais tarde, você tem mais liberdade para agir positivamente, seja paciente, tenha um bom dia Aris, até amanhã.